Ah, 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 ah Espetacular o sorriso dessa princesa É de impressionar quando arrasta ela pra treta Não chamas amiga, só ela dá conta Pra três ela se enita, mais três ela mama então Eu, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela Então eu, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca